Em resposta às acusações do PICV, o MPD diz que o partido da oposição é o principal responsável pela elevada dívida de Cabo Verde. O deputado Luís Carlos Silva defende que o governo está a fazer de tudo para minimizar o impacto do aumento dos preços na vida dos caboverdianos. O governo do PSV individa Cabo Verde em mais de 100 milhões de contos e com esses 100 milhões de contos, eles acrescentam só 10 milhões de contos à PIB, que ali é obra, e eles aumentam 100 milhões de contos de dívida, mas a PIB de Cabo Verde aumenta só 10 milhões de contos. Se isso catigava, esse individamento foi Cabo Verde. Em 2022, está a pagar um serviço de dívida de 24 milhões de contos, que graças a moratórias que, no dado, nunca teve grande problema com cumprir esse serviço de dívida. Dívida efetuado, apanhou-se o governo de 2008 a 2016. Portanto, em matéria de sustentabilidade da dívida, se tem algum problema de sustentabilidade da dívida, é, não se culpa. Aumento de preços na Cabo Verde. Senhores deputados do PSV, a nível de orçamento de Estado, a nível de carga fiscal, foi efetivamente aumentado 5% do direito de importação a uma série de produtos. Mas eu já sabia muito bem, mas que tem naquele grupo de produtos lá, que tem nenhum produto que tem correlação com alimentos, que tem nenhum produto que tem correlação com agricultura, que tem nenhum produto que tem correlação com saúde. Portanto, os preços que não se verifica, que se aumenta na Cabo Verde, que tem a ver com aumento de carga fiscal. Imposto de consumo especial sobre caros, já não se falaram, o senhor afanhou-se. E tem uma lógica. Pide que esse, que tenha mais condições, contribui para jura que esse, que tenha menos condições. Um alguém que se cumpra caro ou novo, não se pediu para fazer um esforço maior para não pôr em jura que esse 170 mil Cabo Verde que são na pobreza. Que é ali que é lógica. Senhores e Contras, lógica, não se falo. Claro, para não pôr em tinta.